Eu cansei de drogas De bebidas brilhantes Cansei, sem você não tem razão E não fui real, não Boy, Lizzie, forra, cidade madrugada Como eu vivi ação Droga, já não são reais Ficam cada vez mais banais Sou um menino, os dois é capaz Talvez eu já nem volte mais Sei que me deu pros seus pais E pra mim ainda mais Te vejo horas em paz Esqueci o que é ter pós Hoje tá um tempo de chuva Você foi embora com a minha blusa Eu tô lembrando você toda nua A gente se divertia, mas nunca Devia ter acreditado nunca E só quem fala não agir, não muda Não, devia te denominar buça Se nem fui eu que fiz a marca roça em você Eu tô lembrando eu que fiz a marca roça em você Eu tô lembrando eu que fiz a marca roça em você